A paz do Senhor, queridos professores! Como vocês estão, hein? Ah, estamos, olha, em mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical e hoje estamos com a lição 8. As moças que escolheram estar preparadas, olha só. Daí, professor, com esse título você já pode sondar dos seus alunos, crianças, quando tem prova na escola, hein? Vocês se preparam para fazer a prova? E aí? E quando vocês não estão preparados para fazer a prova, como é que vocês se sentem, hein? Olha, e aí você já começa, professor, a introduzir a temática da lição, que a temática vai falar a respeito de estar preparado, né? Em várias situações da nossa vida, nós precisamos estar preparados, principalmente para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, para introduzir, você já pode iniciar trazendo algo do cotidiano das crianças, como essa situação que eu dei como exemplo, tá certo? O objetivo da lição de hoje é identificar como o noivo, identificar Jesus como o noivo da parábola. E entender que Jesus virá buscar seus servos que estiverem preparados. Professor, eu trouxe para o corinho, o louvor, né? Da lição de hoje, falando sobre o céu, porque Jesus Cristo, ele virá para nos levar, para morar para sempre com ele lá no céu. Então, olha, eu trouxe esse corinho aqui e espero que vocês aprendam comigo, louvem comigo e depois apliquem com as suas crianças, tá certo? Olha só, é assim, ó Céu como és lindo, tão lindo Céu como és lindo, tão lindo Pecado e tristeza não há em ti Céu como és lindo, tão lindo Repete Céu como és lindo, tão lindo Céu como és lindo, tão lindo No céu estarão os salvos por Deus Céu como és lindo, tão lindo Glória a Jesus E daí você já pode perguntar, gente, crianças, quem é que quer ir para o céu? E elas vão dizer, eu, tia, glória a Deus E aí você já pode indagar, crianças, será que no céu vai ter tristeza? Será que lá no céu vai ter doença? Só vai ser alegria todo dia com Jesus Mas, para o momento do versículo, né? Você pode ir trabalhando esse corinho com elas Ensaiando com elas E falando mais a respeito do céu com elas também, tá certo? E para o momento do versículo, eu acho interessante, professor Falar o versículo no finalzinho da história, tá certo? Eu vou aqui trazer o recurso sobre a lição, né? Que é sobre as dez virgens Que é essa mãozinha aqui O hino também estará disponível em PDF E esse recurso também estará disponível em PDF E com esse recurso aqui, você vai contando a história Eu já deixei tudo coladinho Para facilitar aqui na gravação Mas você, né? Pode contar com a colaboração dos seus alunos Para ir colando nos dedinhos as dez virgens, tá certo? Você pode distribuir cinco virgens para um grupo Cinco virgens para o outro E aí cada um ir colando e contando, né? E aí você vai dizendo Crianças, naquele tempo, dez moças foram convidadas Para ir a um casamento, tá certo? Só que cinco delas foram preparadas E levaram azeite As outras cinco, olha Esqueceram de levar azeite Estavam despreparadas E o que é que aconteceu? Elas, cada uma delas com a sua lamparina Foram lá, olha Para este casamento Naquele tempo, os casamentos eram muito festejados Com comidas, com muitos convidados, né? E era uma alegria só E todas elas foram Pegaram suas lamparinas, olha E foram lá para este casamento Para essa festa Só que chegando lá O tempo passou A noite chegou E assim Todas elas acabaram pegando no sono Adormeceram Ficaram cansadas Quando de repente Elas escutam O noivo chegou O noivo chegou Meu Deus, o noivo já estava às portas E cada uma foi pegando as suas lamparinas Às cinco moças Que estavam preparadas Com o seu azeite de reserva Olha A lamparina dela estava assim Ó Acesinha Bem acesa Mas as outras cinco Aqui de baixo Olha como estava a lamparina delas Por quê? Porque elas foram despreparadas Isso mesmo Como elas iriam Conseguir ao encontro Do noivo Sem a lamparina acesa Para iluminar o caminho E as cinco Loucas Disseram Para as prudentes Empréstimo Dá-nos um pouquinho Do azeite de vocês Para que a gente possa Olha Acender as nossas lamparinas Só que As prudentes Não podiam emprestar Senão ia faltar Para elas também Então, olha Elas foram procurar Elas foram procurar Mas enquanto elas foram procurar As cinco prudentes Que estavam com sua lamparina Acesa Olha Elas foram ao encontro Do noivo E ali, olha Elas entraram Para a festa E aqui, professor Tem esse suportezinho De papel Que eu coloquei Para você ir colocando Aí Cada uma delas Tá certo? E aí você pode tirar Ou pedir Para que seu aluno tire Tá certo? Cada uma E colocando dentro Aqui é fita crepe Que fica mais fácil Para você tirar E não Não Destrói o visual Tá certo? E ali você pode colocar Aqui dentro Olha Pronto E aí a porta Se fechou Meu Deus do céu As outras cinco Foram correr atrás Do azeite Para que suas lampadinas Pudessem ser acesas Só que quando elas voltaram Encontraram a porta Fechada E elas ficaram Batendo na porta Batendo na porta Querendo entrar Mas elas não Entraram Elas perderam a vez De participar Da festa Infelizmente E aí professor Você pode ir Trabalhando com eles Tá certo? Toda essa história Com calma Sobrou aqui Uma prudente Era para estar aqui dentro Tá certo? Estou vendo agora Mas aí você vai trabalhando Com calma E aí você pode dizer Pois é crianças Lá na Bíblia Sagrada Aí o momento que você pode aplicar No finalzinho O versículo Que é da lição Tá certo? Para memorizar Na Bíblia Sagrada Olha Vamos abrir a nossa Bíblia Lá em Mateus 24, 42 Olha o que diz Fiquem vigiando Por vocês Não sabem em que dia Vai chegar o seu Senhor Aquelas cinco virgens Olha Loucas Elas não vigiaram Elas não estavam preparadas Para a vinda do noivo E acabaram ficando Olha Para trás E você vai explicar Que o noivo Representa Jesus Cristo Jesus está voltando Ele vai voltar Para buscar A sua igreja E partindo disso Você também pode aplicar A questão do plano Da salvação E aí você pode Lançar a pergunta Crianças Quem é que deseja Ir para o céu? Essa cor amarela aqui Ela vem nos lembrar De Deus Do amor de Deus Como Deus Ele é perfeito Ele é santo Em nada Ele pecou Nada fez de errado Deus Ele é perfeito Criador dos céus E da terra E ele criou Um lugar maravilhoso Para que todos nós Pudéssemos morar com ele Isso sim Que é o céu Mas para entrar no céu Crianças Crianças Tem uma coisa Tem uma coisa que nos impede De entrar no céu Que é o pecado Essa corzinha escura Que representa o pecado Que deixa o nosso coração escuro Nós ficamos perdidos Diz na palavra do Senhor Romanos 3.23 Que todos pecaram E afastados estão Da presença de Deus É, crianças O pecado não deixa Que a gente chegue lá Mas na Bíblia Sagrada Diz lá Em 1 Coríntios No capítulo 15 O versículo 3 e 4 Que Cristo Morreu pelos nossos pecados Segundo as escrituras Ele foi sepultado Mas ao terceiro dia Ele ressuscitou E lá na cruz do Calvário Jesus derramou O seu sangue Cada gotinha daquela Olha Jesus ele derramou Por nós Para nos salvar Dos nossos pecados E somente Por meio de Jesus Cristo Que nós Nos tornamos Filhos de Deus É verdade E diz na palavra do Senhor Que Aqueles que recebem Jesus Em seu coração Eles se tornam Filhos de Deus É E aí você pode perguntar Para sua criança Criança Quem aqui Quer se tornar Filhos de Deus Quem aqui Quer ter seus pecados Perdoados Quem aqui reconhece Que é pecador No momento Que você estiver falando Dessa parte do pecado Você pode Lançar a pergunta Para sua criança O que é pecado E aí você dá Exemplos de pecado Mentir é pecado Desobedecer papai Mamãe é pecado É sim E aí você diz Pecado É tudo aquilo Que eu vejo Que eu penso Que eu faço Que eu sinto E que me separa De Deus Me afasta de Deus Mas por meio De Jesus Cristo O seu sangue Ele purifica O nosso coração De todo pecado E quando eu convido Jesus Para morar No meu coração O meu coração Que antes estava Assim ó Sujo Assim Sujo Perdido no pecado Ele fica assim Olha Branquinho E aí você lança A pergunta Você quer criança Receber Jesus No seu coração Ter seus pecados Perdoados E ter o seu coração Limpo Se ela disser sim Aí você faz Uma oração Por ela Tá certo Professor E você explica Para ela Que a forma De ficar vigiando E aguardando A vinda de Jesus Olha É assim que Deus Quer que a gente Espere ele Olha Ele quer que a gente Cresça como uma árvore Em sua presença Por isso Dessa cor verdinha E como é que a gente Cresce como uma árvore Dando muitos frutos Na presença de Deus Orando Indo para a igreja Louvando Lendo a Bíblia Sagrada Colocando em prática O que diz a Bíblia Sagrada Tá certo E ali professor Você pode Olha Tá trabalhando Não apenas a lição Fazendo aplicação também Do plano da salvação Sobre as suas crianças Aquelas que ainda não decidiram Receber Jesus Eis aí a oportunidade De você fazer o convite Se tiver algum visitante também Não esquece Aplica esse plano da salvação Fale a respeito de Jesus Que ele está voltando E ele deseja nos encontrar Preparados Para morar para sempre Com ele lá No céu Professor Então olha Esse é o recurso Tá certo Para você contar toda a história E também professor Aqui eu esqueci de dizer Frente e verso Quando deu meia noite O noivo chegou Tá certo Aí tá aqui Frente e verso Mas para Lembrancinha Ou também atividade Eu fiz essa réplica Tá certo Para você dar Para o seu aluno É simples de fazer É tranquilo Aqui eu coloquei papel Dobrei várias vezes E ficou assim No lugar de palitinho Caso você não tenha Palitinho Aí você pode fazer assim Com o versículo bíblico Aqui estão as cinco Virgens loucas E a lamparina aqui Quase apagando E aqui estão as prudentes Com a lamparina Acesinha Para você dar Para o seu Aluno de lembrancinha Tá certo Ele vai chegar em casa Contando essa história Para todo mundo Pode ter certeza Tá bom É isso professor Eu espero que você Tenha gostado Se gostou Comenta Compartilha E aproveite Bastante o tempo Da sua aula Para aplicar Essa lição bíblica Na vida Das suas crianças Tá certo A paz do Senhor Jesus E até a próxima Se Deus permitir Tchau Que o conhecimento É capaz de mudar A vida de quem lê A gente já sabe E que livro Você pode comprar Em qualquer livraria Mas nós Transformamos 100% Do nosso lucro Em mudança de vidas Através da ação social Evangelismo E missões Ao adquirir Qualquer um De nossos produtos Seja presencial Ou à distância Você está investindo Em alguém Na próxima vez Que você for Comprar livros Ou artigos evangélicos Não vá em qualquer lugar Vá na livraria Arca missionária Uma nova história Começa Quando você compra aqui Agora você pode Fazer a sua contribuição Através do PIX Uma operação rápida Segura E sem custos Abra o aplicativo Do seu banco Clique na opção PIX E em seguida Vá na opção Transferência Depois É só digitar A nossa chave PIX Que pode ser O nosso CNPJ 11 120 490 0001 86 Nosso e-mail Contribua Arroba Eadalp.org Vá na opção O nosso celular 819-8883-2755 Verifique se a contribuição É para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus Em Abrelima, Pernambuco Confirme a transferência E depois siga o procedimento Do seu banco Anote nossas chaves PIX Para não esquecer CNPJ 11 120 490 0001 86 E-mail Contribua Arroba Eadalp.org.br Celular 819-8883-2755 Você está contribuindo Para o crescimento Da obra de Deus